Você já sentiu náusea ou até mesmo vontade de vomitar em uma situação de muita ansiedade? Ou algo que deixou você extremamente nervoso ou nervosa em algo que você ia fazer, algo que você ia apresentar, ao ir ao médico para receber um resultado de exame? Já sentiu isso? Pois é, vários de vocês já me comentaram isso aqui no canal ou mesmo no Instagram sobre essas sensações e queria entender um pouco a relação entre esse estado e esse sintoma de náusea e vômito. A gente vai conversar sobre isso hoje e se é a sua primeira vez aqui nesse canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a doutora Ana Luiz Aguiar, sou médica psiquiatra e convido você a inscrever-se aqui no botão vermelho, ativar o sino das notificações enquanto o Bruno roda a vinheta para a gente começar. Bom, existe uma relação direta entre a náusea, a vontade de vomitar e o estado de ansiedade, ou vamos chamar de o estado de nervoso, né? Porque muitas vezes isso pode acontecer em uma situação aguda, muito rápida, alguém que não fica sentindo isso o tempo todo, mas apenas em uma situação de estresse. Mas também existem pessoas que sentem isso sempre. Tem gente que está todo dia nauseado ou nauseada se tiver com a ansiedade descompensada. Isso é comum porque nós temos uma região cerebral que a gente chama de centro do vômito e que também tem ali interneurônios que passam pela medula e que conversam com regiões cerebrais relacionadas à ansiedade. Essa região chamada de centro do vômito e ainda esses outros interneurônios que eu estou falando também são tocados, são estimulados em outras situações. Eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, quando você consome algo contaminado, algo que tenha toxinas, existe região no cérebro chamada região quimio-receptora que ela avisa o centro do vômito que aquilo tem que ser expulso de dentro de nós. E aí você tem náusea e vômito. O nervo vago, por exemplo, o nervo que passa aqui na região abdominal, sinaliza para essa central de vômito quando, por exemplo, tem uma obstrução. Quando tem uma obstrução intestinal, quando tem ali uma pedra no rim, sabe? Que a pessoa tem dor e também tem vontade de vomitar. São situações sinalizadoras do nosso cérebro. Uma outra situação que você vai lembrar é quando você roda num brinquedo, né? Ou vai num parque, ou mesmo brinca na cadeira quando criança rodando e de repente está com náusea ou com vontade de vomitar. De verdade, tem gente que até vomita. Isso acontece porque existe a região que a gente chama de sistema vestibular, responsável pelo equilíbrio, e que avisa essa região que tem algum desajuste e é estimulada o centro do vômito e, portanto, a pessoa tem náusea e vômito. Mas você sabe também que na ansiedade existe o que a gente chama de hiperativação autonômica. O que é essa hiperativação autonômica? Eu falei pra vocês em outros vídeos que em estados de estresse e quadros ansiosos, a gente tem uma hiperatividade do nosso eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Nomes que você não precisa decorar, mas é um eixo hormonal, nosso eixo de estresse. Essa hiperativação relacionada à nossa região do pensar, de articular e de observar situações de ameaça estão relacionadas e se conectam com o centro do vômito, quando a pessoa está muito estressada ou ansiosa. É isso que faz com que você tenha náusea ou vontade de vomitar em estresse e ansiedade. E aí você pode pensar também simbolicamente. Imagina que quando você está vivendo algo aversivo, algo que você teme, algo que você tem medo, não é natural que você queira tirar isso da sua vida? Que você queira se livrar? Simbolicamente, a náusea e vômito em situações de ansiedade e estresse também é uma tentativa de se livrar daquilo, de não ter aquilo na vida. Isso é simbólico, a gente tem que fazer esses raciocínios interpretativos na nossa vida. Por exemplo, vamos pensar em uma situação em que a pessoa sofreu um acidente e quase sempre, ou sempre, porque isso também acontece, quando ela passa na região que ela sofreu, ela tem náusea, ela tem vontade de vomitar. Uma criança que está com medo de ir para a escola, que não quer ir ou que sofreu algo na escola, que sofreu bullying, que sofreu qualquer coisa do tipo e começa repentinamente a apresentar vômitos antes de ir para a escola. Ela não contou para os pais exatamente o que está acontecendo, mas ela está com medo. Alguém, por exemplo, que viveu uma situação de trauma com um familiar, um abuso, por exemplo, e toda vez que aquela pessoa aparece em uma reunião de família ou aparece na casa e às vezes ninguém nem sabe que isso aconteceu, aquela pessoa que foi vítima tem náusea, vontade de vomitar. Isso é um estímulo aversivo, estimulado pelo estresse do eixo, pelo aumento do estímulo desse eixo de estresse que tende a proteger você daquilo que é ruim para você ou daquilo que você imagina que é ruim ou daquilo que você já viveu. Porque eu estou dando exemplos de situações que a pessoa viveu, mas a pessoa também pode não ter vivido e ter medo de viver algo. Como o exemplo de uma apresentação em público, de mostrar algo para o chefe, de ir realmente pegar um exame no médico e ter medo de ter uma notícia ruim, ela pode ter náusea e vômito. Isso não é algo que a gente possa pensar é uma doença grave, é um quadro grave, tá gente? Quando esse fator estressor é retirado, quando essa ansiedade é compensada no tratamento, quando ela se ajusta, essa náusea passa, essa sensação frequente passa. Mas existem pessoas que estão tratando do quadro, usando alguns medicamentos e também podem apresentar náusea e estão achando que é da ansiedade, mas na verdade é efeito colateral de medicamento. Prestem atenção nisso. Por exemplo, quem usa sertralina, excitalopran, fluoxetina, venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina, são diversos nomes de remédios bem comuns na psiquiatria e que as pessoas podem ter náusea. Se você começou o tratamento, começou a apresentar náusea, muitas vezes isso pode acontecer no início por estímulo dos receptores de serotonina do nosso trato gastrointestinal, os receptores 5HT que a gente chama na verdade. E isso pode acontecer e ser apenas provisório enquanto está iniciando o tratamento e não permanecer. Algumas pessoas não. Isso não passa. No primeiro mês de tratamento não passa. Ela tem vontade de vomitar. Algumas pessoas vomitam. E aí não dá para continuar, né gente? Usando. Você tem que conversar com o seu médico sobre isso e informar as suas dificuldades. Tem pessoas que também podem apresentar náusea e vômito com outros medicamentos, por exemplo, da classe de anticonvulsivantes, como carbamazepina, oxicarbazepina, fenobarbital, ácido valpróico. A pessoa pode também ter náusea. Então isso é uma diferenciação importante a se fazer porque às vezes a pessoa imagina que está apresentando sintoma por conta da ansiedade. Às vezes é medicamento. E vale ressaltar que não é só aquilo que é alopático, remédio de farmácia. Porque as pessoas têm ideia que é porque é um remédio da farmácia. Não, existem pessoas que têm náusea com chá. Existem pessoas que têm náusea com medicamentos naturais, com fitoterápicos. Isso não é incomum. Então isso tem que ser observado no tratamento, conversado com o seu médico, para que tudo seja muito bem organizado e você não fique com uma confusão de entendimento do que realmente está acontecendo. Eu queria deixar para vocês uma outra informação que não tem a ver com o desconforto da náusea e do vômito no sintoma de ansiedade. Mas sim pessoas que têm medo de vomitar, medo de ver alguém vomitando ou medo de vomitar publicamente. Isso é um quadro fóbico, chama emetofobia. E até 6% das mulheres podem apresentar, é um quadro que a gente vê nessa estatística, e bem menos em homens, cerca de 1,7% a 2,3%. É um quadro bem limitante, porque a pessoa tem um aumento da sensibilidade ao nojo. Ela tem nojo muito facilmente, aquilo é um estímulo nauseante, e portanto ela tem vontade de vomitar e chega a evitar situações que ela possa sentir isso e se sinta exposta, caso ela tenha vontade de vomitar. É um quadro que inclusive começa muito precocemente, muitas vezes na infância, a emetofobia. E várias pessoas podem ter vergonha até de falar que sentem isso, e eu queria deixar isso claro aqui, que se acontece com você, isso é um quadro fóbico, normalmente precisa de psicoterapia para lidar com isso, se isso é muito frequente, se isso está associado a um outro quadro psiquiátrico, que comumente está, porque a pessoa pode até apresentar um quadro de ansiedade generalizada ou um quadro de pânico ou depressão associada, e eu quero deixar claro isso, porque às vezes as pessoas não falam sobre o que sentem, sobre o medo que têm, porque se sentem estranhas. E a função desse canal é esclarecer você, deixar você em uma situação de entendimento e de compreensão de si mesmo para que não fique com medo ou acreditando que não tem como lidar com isso. Certo? Então, esse vídeo foi sobre a relação entre náusea, vômito e ansiedade. Se você acha que pode ajudar alguém explicando, clica no curtir para que o YouTube mostre esse vídeo para outras pessoas e compartilhe com suas comunidades, pelo WhatsApp, com quem você acredita que pode ajudar e me ajudar a ampliar essa comunidade de saúde mental. Vejo você em nosso próximo vídeo. Até lá.